Frase do dia, peguei você e sua tia, deixa o like aí, sou trouxa do caralho, vai logo, deixa o like, vai Fala pessoal, começando mais o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, já dá aquele valeuzinho nisso que você é trouxa, tá ligado? Ah caralho, vambora, vamos fazer o seguinte, hoje vai ter o curso da marinha, continuação, não acabou ainda não, os caras vão continuar dando o curso E já começaram né, então eu vou chegar ali por último, obviamente vou tomar uma dura, mas eu não vou participar mesmo que esse dano, eu só vou olhar, tá ligado? A gente vai dar uma olhadinha, provavelmente vai dar uma patrulhada, mas essa semana vai ter curso pra caramba, vai ter de PQD, vai ter, tá ligado? Curso avançado em aeronave, vai ter um monte de coisa, então fica aí tio, essa semana promete, ih, os caras voltando já mano Ih, é o comando aí, comando, comando tio, ué, cadê os caras do curso? Ah, tão lá, tão lá, tão lá, tão lá, tão lá, cara, achei que eu tinha chegado à toa aqui no curso Vambora, mano, só o WL vai dar o curso, véi, o mais bizonho, véi, olha ele falando no rádio, ó, falar em bizonho e já tá falando no rádio, ó Vambora, vambora, vambora Ah, eu tenho que me apresentar pra esse trouxa do caralho, véi, ô, dá uma raiva vontade, dá um socorro no olho dele, mano, toda vez eu tenho que ficar precisando pra esse palhaço Cara de traquinas do caralho, quer ver, ó, tá paradão, ó Esse aqui é, opa, boa tarde, bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia Vai fazer o curso aí? Não, senhor, tô só... Só tá verificando aí, né? Aprender um pouquinho também, né? Correto Bom dia, senhor, bom dia Bom dia, da Silva, hora certa Sargento se apresentando Apresentada, senhor, avando Qual, qual, o que o senhor tá precisando, senhor? Tô precisando que o senhor me ajude a relacion... Ajudar o que, senhor? Fazer uma instrução de abordagem Ah, instrução de abordagem, ajudo, sim, senhor Tá O que o senhor precisar agora? O que o senhor quer que eu faço? Agora eu tô só aguardando Ué, ué Meu Deus Ué Falando que ele é bizonho, olha como é que ele é bizonho Vamos tentar dar um retão no olho dele, ó Como é que ele é bizonho Só aguardando uma posição do comando pra trazer o barco pra mim Ah, sim, senhor O barco vai ser seguido da abordagem Os rapazes ali Ué, eles vão com essa roupa aí? Ah, pra fazer a abordagem, né? É, só a abordagem Eu acho que não há necessidade deles utilizar um TFM pra fazer isso Porque é uma situação real de... É, mas qualquer coisa que acontecer já tem paraquedas não, né? Já tem o... Salva-vidas ali, né? A... Coletinho, né? Já tá tudo ali dentro já É, tá tudo ali dentro Mas também já nadaram também Já deu pra eu saber que sabe nadar? Já, sabe nadar Correto, correto Tranquilo Desesperado, hein? Nossa, esse barco é bonito, hein? Você já entrou nesse barco aí? Pois, já tá pronto, hein? Ah, você já entrou já Reconhecimento lá da Colômbia A gente foi Belas armas, hein? Também Tinha muita oportunidade de botar Boa, boa Tá atorando, Ian Acorda, Ian Meu Deus, Ian Acorda ele, senhor Acorda ele aí, senhor Ele vai acordar de... Cuidado aí, senhor Cuidado, cuidado Acorda aí, aí, ó Acorda Não acordou ainda não, palhaço? Não acordou não Tá dormindo, senhor Meu Deus do céu, Ian Vamos lá, Ian Vamos acordar, vamos Vamos acordar ele aqui, senhor Acorda, Ian Bora Ele é bem forte, né? Nem mexe Pô, tá, ó Bora, Ian Acorda Acorda, não Se der choque, ele cai lá e já era Pô, o cara tá resistente, hein? O guerreiro tá resistente O exército ajuda a dar resistência ao corpo da pessoa Esse guerreiro me deve eternamente Acorda Você tá atrasando o curso, acorda Nossa, eu tenho vontade de botar ele dentro do formigueiro Só pra comer o pé dele Positivo, só não vou chegar aí Não, positivo, positivo, pô Positivo, rapaz Só estamos com um problema aqui Que tem uma âncora humana aqui, senhor Que não quer se mexer Aí tá atrapalhando um pouquinho Aê, os caras iam me deixar pra trás aqui, ó Aê, senhor Aê, aí Senta aqui Senta aqui, senhor Sim, senhor Vambora, 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 guys Aí sim W, ele vai enguiçar isso aqui, ó Não sabe dar ré, ó Mano, essa aula vai ser a pior Olha só Um trouxa na esquerda e o da direita Olha lá, fica dançando, ó Eita, porra Tá dando mamada ali Ué Que isso, velho O guerreiro deixou que o barco se encharcado de água Ai, caralho É o que, senhor? Encharcado de água, quem? Sim, sim Talvez já ia ter chovido de noite, senhor Não sei, como é que esse barco Parece que tá encostando no chão, velho Ali no banco de areia, velho O treinamento vai ser ali, guys, ó Ele vai ensinar o pessoal A fazer uma abordagem no mar, velho Essa eu quero ver, mano Eles vão ter que abordar aquele barco pesqueiro ali Tá vendo, ó Tem pessoal que faz pesca Pega diamante Os caramba Então ele vai ter que ensinar a abordar isso aí, ó Vamos ver Senhores, vamos dar início Aproxima Pega uma função boa Pra vocês observarem E atuar do jeito que a gente tá atuando, beleza? Pois Almaduro Vamos lá Será que ele vai querer que eu fique também Ajudando na hora de abordar? Como é que vai ser aqui, senhor? Você vai ensinar eles a abordar ali? Isso, né, tio Vamos lá, a gente vai passar Como é que vai ser Como é feita a abordagem A uma embarcação É totalmente diferente Como é feita a abordagem de um veículo Você vê? Vamos lá, ó Eu vou ficar só ouvindo e vendo Ó, ele já tá jogando a parada pra mim, mano Nem eu Era só pra me ver, velho Ô, Silva É, era só pra me ver O que eu tenho que fazer, tio Eu vou ficar fazendo nada, irmão Só vou olhar, irmão Ó, mas eles vão ter que abordar, ó Senhores da embarcação aí, bora Mais à frente, Santes Mais à frente Eu vou atrapalhar no lugar Mais à frente Mais à frente Eu vou ficar aqui sentado Senhores da embarcação aí Comparência ao Corvés Aí, ó Comparência ao Corvés É isso aí, vamos lá Eu só tô olhando, tio Eu sou da embarcação aí Comparência ao Corvés Quem é que tá na embarcação com os senhores? Ai, cara, porra Caralho Cuidado aí, senhor Todo mundo Tá na embarcação, hein, senhores Desce todo mundo aí Vou ficar apontando sua arma Não vou falar nada Não vou falar nada, ó Não vou falar nada Nós e os peixes Tá metendo a mão Positivo Não, o senhor fica apontando Eu sei que eu meti um WL lá dentro do jogo Não vai dar nada, não, pô A parada é o seguinte, velho O Santes não fala nada, velho Olha isso Não, velho, a gente só é a vida Ah, beleza Mano, olha essa água, velho Eu vou morrer só focado aqui A gente vai estar embarcando em barca dos senhores Pra periguação, positivo? Ah, a função do FDI Não é, gatinho É só mudar a marinha Ah, beleza Só peço pros senhores Não ficarem fazendo movimento brusco E permanecer com a mão por alto Porra, ele mandou o I, velho Olha as ideias, mano Mandou o I, mano Olha as ideias, mano Eu vou ficar só olhando, tá ligado? O WL ia fazer a abordagem, mano Olha lá Me molhei todo Nessa desgrama Opa, senhores Opa Bom dia Bom dia Bom dia Pô, graças a Deus, hein Tem mais alguém no barco? Nós e os três, não É, só Não tem mais ninguém além dos dois Agora Positivo Pede a documentação Vê se está tudo em dia Se ele tem autorização Eu não vou verificar nada Só um vício aqui, tá? Quem é o dono da embarcação? Marinha Vamos? Ah, Marinha Ah, aqui O exercício está em dia aqui, ó Pronto Bom, Nelson Ah, merda Os caras aí, ele é igualzinho o Wesley Snipes Vou verificar aqui o documento Exatamente Tomando essa cara de idiota sua, vai Não retoma o seu olho Você acha que você está se disfarçando aí, seu trouxa Seu bilho, né? Isso É isso mesmo É isso mesmo, doutor Meu nome Isso Fala o nome dele pra todo mundo aí É isso aí Vocês estão Vocês estão unidos, tá? Tranquilo Foi só mesmo uma abordagem de rotina Isso, isso Uma abordagem de... Somente se for suspeita Então a gente ficou... Ô, tranquilo, doutor Tá bom, senhor? Vocês podem ficar tranquilos aí Pode ser... Que tipo de peixe que vocês pescam? A gente pesca pacu A gente pesca tambaqui Pirarucu E pegaram já peixe? Pegaram peixe hoje? Aqui tá na bolsa Tá na bolsa aqui É, tá na bolsa Do barão não, né? Tudo na bolsa aqui No barco você não botou não, né? Nenhum peixe aí não, né? Do barão não, né? Por causa da vaga que a gente usa Da fêmea aí Fica mais pro fundo mais Não guardou nenhum peixe aí Dentro do barco não, né? Tá aqui com a gente, doutor É de cima aí É É diferente de vocês, pô Seis peixes que botam no bolso o peixe É, eu guardo nenhum peixe que botam no bolso É incrível Fala abaixo Você vai tomar uma porretada Daqui de cima Que isso vai me acreditar? Falando muito alto aí Ah Eu tô aproveitando, tá ligado? Que eu sei que treinamento tá de boa Falar isso Tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok aqui, tá? Liberado Vamos ver, vamos ver o bizonho Olha o bizonho vindo buzinando Tá achando que é carro, véi Que isso, leva pro carro Eu vou cair Que isso? Que pariu Quer ajuda aí? Sabe nadar, né? Para embarcação, meu Deus Cuidado, nada é isso Se não era o bem Não tinha isso não Na hora que a gente parou Eu também não vi isso não Na hora Caralho, já caiu na água, véi Acho que não entenderam Não entenderam Vem os dois aqui pra Vem os dois aqui pra baixo Da embarcação No primeiro andar Tem que deixar certinho, guys Ali, essas duas mulas Em vez de parar perto da escada Pra gente não cair na água Ele vai e para, tá ligado? Olha como é que é idiota Vai ter que cair na água, véi Olha isso Os caras não sabem encostar ali no barco, véi Calma lá, voutor Meu Deus Vai cair na água, vai cair na água Ah, falei ainda Não cair na água Os caras, é só encostar ali na escada Encosta mais ali Eu vou subir na embarcação Quer subir? Não, não tem problema Vou ficar mais cima, meu Deus Olha, outra, outra Olha, outra aqui O que é isso? O que é que esses bichos estão fazendo? Ele é que está se afogando O que é que eles estão fazendo ali? É Caraca, nada bizonho, véi Os caras abordando, meu Deus, véi Tá falando baixo, né, senhor Tô, porque Pra não falar alto com o mundo de mula Por isso que eu falo baixo Isso aqui já tá virando um pesadelo no mar 2, véi Vai bater, senhor, vai bater, senhor Vai bater no barco, hein Vai bater no barco, cuidado, senhor Bota a âncora Ué? Que porra é essa, véi? Que isso, mano? Perdemos um piloto de coisa aqui Meu Deus do céu Caralho, o cara caiu, mano Eu tô achando que eu tô falando com o idiota aqui Quer dizer, eu tô falando, não é mais Os caras que tá fazendo isso aqui, guys, ó O básico, ó Ó, ó, ó Ó, ó o básico, hein Ó, ó o básico, hein Esse aqui é o básico, hein Ó Acabou, desligou o barco Sai dele Tá bom, pô Aqui é GG, caralho Aqui é barquista, véi Ih, tá bom, rapaz, tá até a pão, viu Ih, olha lá, guys, olha lá, guys Morreu afogado, quer ver? Vai morrer afogado, ó Olha lá, ó Vai morrer afogado, ó Ah, cara... Eu tô se mexendo por acaso A outra ali nadando, mano Caraca, como que ela entrou? Que isso? Fez mágica ali? Como que ele entrou no barco? A marinha, certo? Eu sei lá como entrou ela Tava na água, ela entrou para o piloto Acho que ela tá fazendo natação, ó Acho que ela tá fazendo natação, ó Tô tentando subir ali, ó Podia ajudar ela lá, né, Guilherme? Que ficar aqui aguardando a gente Não vai apontar palpite nenhum, tá ligado? Deixa ele, velho Deixa ele, tá apontando fuzil A missão dela é diferente, ela vai se afogar aí, velho A missão da outra é subir no barco, até agora ele subiu Ajuda a moça aí, pelo amor de Deus Senhor, ele mencionou aqui que é costureiro Costureiro, né? É uma pergunta, pode falar uma pergunta para o senhor, costureiro? Pode gravar, velho Qual tipo de linha e tesouro você utiliza na sua costura, lá nas roupas que você faz? Linha 5 Linha 5? Que tipo, como é que é essa linha 5? É uma linha normal, irmão Linha normal? Mas você não sabe explicar, você não é costureiro? Sim, sim, irmão E tesoura? Tesouro, qual tipo que você usa? Eu uso uma tesoura afiada, irmão Tesoura afiada É o costureiro mais mentiroso que eu já vi na vida Tesoura afiada, tá achando que é faca Ainda não Esperando o senhor chegar, ele tá falando aqui que só tem alguns coisas Tem um carrinho aí, mas não tem não Tá bom, vai ver se você consegue ir O tenente Tenente, hoje é seu dia, tenente Vai, eu converso com ele Vai, caseira, conversa com ele Será que o tenente vai querer usar essas matérias que tá aqui na caixa? Ih, rapaz Guys, é o seguinte Esse colombiano, ele é dono de um daqueles blindados, mano Que a gente conheceu na terça-feira Ele é um daqueles blindados, mano A gente conseguiu checar, pegar tudo, velho É o tal de Matheus Mota Nenhum carro de grande porte Não, não O senhor vim falar que todo costureiro anda com agulha Não, não anda não Só no meu local de trabalho Só no meu local de trabalho Não, só no meu local de trabalho Não tá achando que eu sou palhaço Cadê a merda daquele carro? Não tenho carro Não sei o que você tá falando Cadê a merda daquele carro? Que isso, pô? Que você tá fazendo, velho? Tá falando no ouvidinho do cara, pô? Tá querendo o cara, seu trouxa Oh, 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 oh Fala no ouvidinho, pô Não sei o que você tá falando Que isso, velho? É ASMR pro cara? Ué? Que isso? Você sabe Ah, você sabe Ah, você não é pra ser de mim É o que tá mal bom Vai ficar irritando meu mano Que isso, velho Ele tá falando, ô colombiano Eu não queria te ajudar não, tá? Mas como eu... Ele tá falando do carro verde blindado, tá? É, realmente ele não tem mais o carro, senhor Ele não tem mais o carro mesmo, ele Você vai conversar ou vai querer o carro lá? É que agora tá aqui, né? Que tapa, né? Então... Mostra a mão Mostra a mão Você prefere morrer do que? Sendo esfaqueado ou de tétano? Que é isso, irmão Eu não escolho a sua Aqui, ó Então fala a verdade pra mim Cadê aquele carro? Olha, olha, olha pro meu telefone aqui, ó Tá vendo esse Hammer? Você vai escolher morrer de tétano, então é isso, mano Militar? Não, não Eu tô vendo uma maçã e uma linha preta Você não conhece Vou falar isso no RP, tá ligado? Eu tô vendo uma maçã e uma linha preta Eu tô vendo uma maçã preta Não, não, irmão Não, não, irmão Eita porra Que susto do carai, velho Não sei, irmão Olha aí, peraí, peraí Vixe, vamos ver, vamos ver Olha o gado, olha o gado Olha Dá um pulinho Dá um pulinho Vai arrancar o gado, vai arrancar o gado, ó Vai arrancar o dedo dele, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que vai acontecer aqui, ó Eita porra Ih, carai Vai arrancar o dedo Que que eu falei, mano Já era Ixi Isso aí, Colombiana Debrucei, vai Nossa, essa daqui, ó É bom pra furar a mão, ó Isso daí tá até melhor, né? Essa aqui fura a mão Essa aqui é a permanência Começa com essa daqui Debruçar, vai filho Vai, vai, vai Debrucei Vontade de pegar uma sarico aí Vai, 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 vai Vai que eu vou ligar Vai que eu vou ligar Anda logo Não enrola não A cada segundo que passa É menos uma cabeça Olha a serra ligada Olha a serra ligada, hein Vai falar não, Colombiana Vai se machucar, Colombiana Minha mãe do céu, velho Olha esse Silva, velho Puta que pariu Puxa com força, cara Você quebra meu braço Olha esse Silva, velho Minha mãe do céu, velho Só faz merda, velho Ele é um chevão general, velho É muito ir pra frente, mano Pelo menos furar a mão dele seu ali naquela máquina Tá todo mundo de lado aí Nem que eu corte um pedacinho, mano Você não quer falar nada, porra Deus meu, é de nada Ó, falando uma pergunta simples pra você então Vamos lá, então Trabalhador Pergunta simples, pergunta simples Vamos lá, vamos lá A gente sabe que você é o dono daquele blindadão lá, correto? Atirou no meu, vai respondendo Vai respondendo Você é o dono do blindado, né? O dono do blindado? Não, não, não Você não é não, o dono do blindado? Não, não, irmão Então esse aí já era, sim Pra matar o brasileiro foi um anjo, né? Ele vem com barba falsa Matou dois brasileiros lá na ponte Matou, matou lá o... Nossa, aquela porra era um refl Nem era, né? Esse é bandido Se ele falar que é brasileiro é brasileiro, mano É, não, não Deve ser jurado deles Não tivemos nenhum atendimento de resgate aqui, não Esse clima, velho Esse clima ficou bom, hein, mano Esse aí já era, guys Esse aí, mano Última chance, vai Fala Vai logo, porra Acaba com essa porra aí, sou trouxa Ele morreu Acabou Ele prefere morrer Bom, aquele ali já era, guys Agora eu vou dar um cortezinho aqui E já volto com vocês Já fazer uma patrulhinha aí, demorou? Vou ficar só com aqueles bisonhos na água É, bisonho aqui em todo lugar, mano Tá doido, bando de trouxa Vocês também são aí, o cara aí Vai embora Vambora, vambora, vambora Já tem um aqui, ó O cara tá virando droga aqui na nossa frente Vambora, vambora Vambora, arrumar ele aqui, ó Olha ele Olha ele É ele mesmo, é ele mesmo Vambora, vambora Nossa, aquela moto ali Eu acho que ela é um pouco rápida Mas quase tomara que a gente chegue nela Vambora Eu não vi qual moto era Eu também não vi Ah, eu não sei, mas é rápido É, ela é rápida É, ela é rápida, é rápida Mas que a gente tá chegando nele, hein Eu acho que a gente tá chegando nele, hein Tá chegando, tá chegando Oh, oh, oh Não adianta não Bora, vagabundo Ele tem uma Harley Será que é a Harley lá? Não é a Harley não Pode quebrar nós aqui nas curvinhas, né Mas... Vambora, vambora Nossa, pensei que ele tinha subido Não, diretão, diretão Virou É, Harley nessas curvas aqui é boa É, direta Mas você vai uma hora e vai vacilar aí, irmão Vai Vai, vai, pô Tá lá na frente, tá abusando a velocidade Vambora, vambora Vambora Lá na frente aí Vamo que o Fernando É, osso, né A moto é boa pra fazer agora Você tem que frear pra caramba Ele cai, né Tá lá na frente Tá, foi dar reto, né Mas ele cai, né Você esquece que ele toma Tommy, entendeu? Sim, aí agora Cara, vai direto, velho Vamos ver, olha pra esquerda Olha ali, olha ali Virou, virou, virou Obrigado Nossa Faz o seguinte, mano Vambora 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 Pra deixar ele nervoso Sim Não vai saber se a gente tá chegando Ó, vai olhando porque o sol tá me atrapalhando um pouco Eu não consigo chegar ali, mano Tá, você tá lá na frente Tá Ih, essa curva aqui é meio tensa pra nós Calma 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 Já deu ruim aí Mano, o cara tá aqui na frente, ele ali, ele ali, ó Ele tá ali, ele tá ali, ó Alagado, fica olhando aí, porra Tá Eu tô sentando um pet, se ele botar na reta, ele toma Direto Você pode comer essa grama inteira aí, virou a direita, sentindo central Direto, né Virou a esquerda Virou a esquerda aí, ó Virou a esquerda, direita Seleza Direita, direita, né É, direita Esquerda Tá Caralho, velho Essa criatura aqui é um Sai lá Virou a esquerda Virou a esquerda, isso Ah, deve ter pegado a esquerda de novo Porque não deu tempo Ah, droga Virou a direita Lá embaixo, lá embaixo, sentido praça Volta, volta, volta Lá Lá embaixo, sentido praça Olha lá, olha lá Sumiu Deu É, agora Quebrou Vai pingar mais Vai pingar mais Vai pingar mais Ele vai vender ainda Pô, vamos ver, vamos ver É Vai Pô, é osso, moleque Só que ele ficou um pouco longe, tá ligado Essa moto nas curvas é melhor do que o carro, velho Depois a gente consegue ver ele Calma, ele vai pingar de novo Ele vai pingar de novo Ele pincou já, ó É, ele tá correndo, tá correndo É, pode ir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pode ir atrás, pode ir atrás Devagarzinho, vai devagarzinho Você perdeu lá Ele tá metendo louco Tá metendo louco Você perdeu, você perdeu Aí, eu não pegamos um, vou pegar outro Esse aqui não vai fugir não Opa Caiu Caiu Levanta, levanta Levanta Pode desembarcar Vou derrubar Vou bem devagarzinho pra cima de você Tá ladrão Vai Bração pra caralho ainda Não tem nada e deu fuga A gente gosta muito, viu Não Se não tiver nada, vai tomar borrachada Se não tiver nada, toma Você pagou por ameaça já? Não Não tem nada que ficar ameaçada Vamos ver Ah, entendi Mas pode ficar tranquilo Se fosse pra atirar no senhor A gente teria atirado Vamos ver aqui Deixa eu te ajudar só Deixa a moto dele aqui paradinha Rapaz, essa aí não Aquela a gente perdeu Tá limpo não, senhor Pode passar o grampo Pode passar o grampo Tá grampeado O que que eu vou encontrar ali? Cocaína também é igual no seu negócio aqui Exatamente Exatamente Tem dez aqui Dez papelotezinho aqui Perdeu, viu, traficante Você sabe disso, né? Você sabe que você perdeu, né, traficante Seu direito está calado, né? Então tá bom Vamos lá na viatura Bora, bora Isso aí Isso aí Tá com coisa errada Não vai tomar borrachada Se corre à toa, toma Entendeu? Pode ir ali pra perto da porta ali Pra eu te ajudar a entrar Vai Ajuda ele aí, ó Pode ajudar ele aí Isso aí Vai levar a moto dele aí? O Guerreiro, sabe o que que tá vindo na minha cabeça? Ele saiu da loja de roupa, viu? É o mesmo, viu? Eu acho que é o mesmo, senhor É a mesma roupa, você lembra? Você foi perseguido por a gente, cidadão? Pode mandar a real Não vou aumentar a sua pena não Ah não, não é nós não? Então tá bom A moto já tá fumaçada A moto já tá fumaçada Dá um prender nela aí Sei lá DT Eu acho que isso aí, pô Ele bateu ela e quebrou É, mas grana assim desse jeito aí é errado, né? Você vai cair direto, viu? É a primeira vez que a gente vai pegar o senão Não mete essa aqui que você começou agora não Mete o louco não Vou levar ele direto pro presídio aí Ele tinha dinheiro ilícito aí? Não, ele não vendeu não Ele chegou nem a vender não Você vai conseguir andar com isso aí, ó? Vou, vou Não, muito tempo, mas vou É, vamos deixar lá no... Na Polícia Federal lá que lá eles... Sei lá, com certa morta Deixa eu destrancar aqui Ô senhor, você vai aplicar quantos? É, 230 anos nele? É, 230 anos mais 750 mil de multa Aí sim, hein? 230 anos e 750 mil de multa A gente tá reduzindo pela metade, pode ficar tranquilo A gente tá reduzindo pela metade Ó o cara ficando doido, ó Que você é réu primário aí É réu primário tem a metade, né? Que o certo era há 500 anos, né? Mas aí... Ah A 250 é a metade Um milhão e meio pra 750 mil, entendeu? Sorte que você é réu primário, né? Ah, daí só que... Você consegue pagar isso ainda hoje? Essa multa? Não, tem que parcelar umas... Quantos que é o valor? 750 mil 750 mil vezes parcelado dá? Rapaz, aí você vai ter que conversar com o delegado Eu acho que ele gosta de receber a vista, hein? Puta que faz Tem que reformar aqui a cela, entendeu? Entendi, entendi Vou dar uma olhada ali, vou dar uma olhadinha ali Pera Você tem piolho, irmão? Tenho nada Vai ter que cortar esse cabelo seu, tá ligado? Beleza, é Porque senão pode passar piolho o pessoal lá na... Local onde você vai ficar Tranquilo, tranquilo O trouxa ali o gado preenchendo ali a papelada do cara lá Lógico que ele não vai ficar esse tempo todo, né? Eu tô metendo um louco com ele, velho Só que ele é palhaça, velho Vai ficar preso aí agora Ô cidadão Falar aqui sua pena aqui Do que que você tá sendo preso, velho? Que estilo, hein? Que lugar que eu tô vendo, velho? Tá vendo o estilo dele? Gostoso Rapaz, tá com o tênis da Nike com... Com a calça social Com a calça de pagodeiros É de ordem, rapaz Aí sim, um casaco de roqueiro Você tá com a mistura massa, irmão Mas aí que tá Você vai ser preso aí pro tráfico de drogas Nem vamos considerar aquilo ali de fuga Você não foi muito bração, né? De início Ah, me botou a quebrada Aí... Ah, tava quebrada Porque você quebrou ela Uma porrada que você deu ali, pô Você meteu o louco Achou que a mureta era invisível Aí nem vai considerar o tempo aí da fuga Tá tranquilo? Colaborou também? Então... Nenhum problema Pronto Tô aplicando a moto ao senhor Aquela revista ali embaixo ali Ele colocou embaixo do travesseiro, senhor? É... Você que já colocou essa revista Não, cara Ué... Eita, caralho Tá metendo louco, hein? Vai encostar Olha ali Não, vai encostar nessa porra aí É... Eu recomendo você Essa parada aí Acho que lá tem essa página aí, tá? Só existe essa página aberta, irmão Tranquilo Trouxa do caralho Vai ficar preso aí, velho O cara tá com tênis a Nike Calça de pagodeiro Jaqueta de roqueiro Cabelinho de quê? Funqueiro também, mano Que isso, mano? De trapper? Que isso Sinistra esse cara aí, tio Vambora Inimigo da moda Ó, se prepare que a gente vai conseguir chegar nele, hein? Vai conseguir Vai conseguir Ele tá roubando ele na frente ali Vamos Vambora, vambora Vai pegar o cara no flagro, ó Ele tá roubando Tá roubando um caixinho Ó, ó Eu vou chegar já atropelando ele já, amor Olha aí Parou, parou Eu acho que ele tá roubando ainda, tá? É, eu acho que esse cara é mineiro Ó, foi aqui Foi cancelado É o amigo dele, eu falei, ó Tá aqui, ó Foi, foi Certeza Vazou, hein? Vazou, Vi Pra cá Pra cá Lá na frente Tô ouvindo sucateada, hein? Tô ouvindo o barulho Nossa, agora quebrou Vai direto, vai direto Será? Vai, vai direto Nossa, era pra ter continuado porque Eu acho que tava tocando a sirena ainda Ó, ó Falei Aquele aqui Aquele aqui Aquele aqui Aquele aqui É ele mesmo, é ele mesmo Encosta aí, encosta, Joe Vambora Vambora Cê sabe o que que é isso? Tá emboscada, tá? Emboscada Estão se regrupando Cuidado Pede aí, pede apoia aí Acho que o PF tá por aí Vambora 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 Caraca, essa aqui é muito difícil de pegar, essa é difícil Táigo Wilson Mifalt Tig... Cê vai perder, ladrão Vai, ladrão Vai, ladrão Você vai perder, ladrão Cê vai perder, ladrão Vai cair ladrão, bora, você vai cair dessa moto ladrão. Vai cair ladrão, você vai cair ladrão. Que isso mano, para não para. Você vai cair ladrão. Já arrancou a placa. Acelero massa. Acelero massa. Mas você quer que chegue do lado? É, do lado. Tenta evitar ficar atrás do lado. Porque eu estou tirando o pé, porque ele está querendo virar para o bolo, é para quebrar. É, mas aqui dá para chegar. Bora ladrão. Bora ladrão, você vai perder cara, para essa moto. Vai, 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 vai. Vamos matar os dois se não parar velho. Vai ladrão. Achei corta o caminho ali pela grama. É, agora, não, mas aí que tá, ele pode subir. Eu acho que ele vai chamar mais atenção enquanto o amigo vai se posicionar ele. Vou ficar certo. Sim, sim. Vamos ficar esperto. Se for para matar, não vamos matar. Tem que fazer máscara? Não, tá com máscara preta. Metade do rosto. Ah, não é mesmo. Tá tampa na boca. Ele vai chamar, ele vai chamar. Vai chamar. Essa moto é muito boa de curva de montanha. Eu confio, eu confio. Nessa região que é foda. O ruim que tá rodando o caixa e ele tá fugindo, entendeu? É, mas tá bom. Vamos pegar esse aí. Pode não, vamos pegar esse aí. Esquerda, esquerda aí. Desliga, desliga a sirena. Não dá de KP não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Chuta. Vai que dá, hein. Ali, pô. Volta, garagem, garagem. Pô, é. Que garagem? Eu falei que tinha alguém na garagem ali, ó. Aqui? De branco aí, ó. Pô, mas ele tava de branco não. Não, não, pô. Vaza, 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 vaza. Tá metendo no logo esse gado, mano. Não, pô. Tomei um susto. Caralho. Ó, lá é arrombado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Encosta, pô. Vai, vai, vai. Já tô nervoso com você. Vai, cidadão. Vai, vai, vai arrombado. Vai. Vai. Que que bicho tá fazendo? Desce, desce. 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 Pode ser aquele ali, hein. Pode ser aquele ali, hein, senhor. É, eu também pensei. O cara da moto ali, o cara da moto, hein. Sorte sua, viu, cidadão. Sorte sua. Ó, ó. Vambora, vambora, vambora. Tem sorte demais, viu, cidadão. É o quê? Vai embora, vai, vai. É o quê, né, arrombado. Ó. Viu? Pra onde foi? Eu acho que foi tudo norte. Passou um milhão. Será que subiram pro rio? Então, eu acho que passou mais no sentido central ali. Será? Vou ver. Ah, não. Agora esse carro eu não vou perder, não. Esse carro, não. A não ser que ele vá com algum lugar aí, né, que ele tem como passar. Vai, vai, vai. Não, esse carro eu não vou perder, não, velho. Esse aqui já era, tio. Vai, vai. Esse eu vou pegar, irmão. Esse vagabundo aí vai perder pro cê, hein, amor. Olha lá na frente lá. Vamos ficar um pouco aqui que esse carro dele pode passar lá, né. Vai, vai, encosta. Encosta. Aquele carro vem atrás, tá junto, tá? Tá junto, hein. Tá junto. Tá bom. Vai. Só segura. Sai de trás! Sai de trás, Ferrari! Sai de trás! Olha o carro da frente. Pode ir, pode ir. Eu vou furar o pneu. Eu não vou furar o pneu. Qual é o seu? O cara caiu do carro. Vai, vai, vai! Calma, 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 calma. O cara aqui, olha. O comando ficou, o comando ficou. O cara do carro... Comando? O comando caiu? Ponto, ponto! Abaixo, embaixo! Abaixo, embaixo! Tá, vamos pegar. Não, ele não. O carro morreu, vamos pegar ele, tá? Vem, 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 vem pegar, vem pegar. Só o QTH. Só aqui em cima, Guilherme. Só subindo, subindo. O carro morreu, o carro morreu. Só o QTH com o pão. O meu pegou o carro e fugiu. Em cima, em cima, em cima, senhor, em cima. Em cima, tô vendo. Calma, calma, vamos correr. As porra do carro quebrou, velho. O cara meteu. Como é que o cara desceu do carro e eu não vi, mano? Você desceu do carro que eu nem vi, mano. Eles estão cercando, eles estão lá em cima. Sim, 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 sim. QAP? Na região aqui, vem, vem. QTH, QTH. Só esse QTH, compão. Passa, pode ir, pode ir, pode ir. Próximo, em frente, ponto central. Positivo. Vou dar uma olhada aqui, pá. Cuidado em cima dos prédios, hein. Guilherme, estou tentando recuperar as armas perdidas aqui, viu. Vou atualizando, copão. Estamos no mesmo lugar ainda. Positivo. Caralho, mano. A bala comeu, fi. É, mano. Por que comeu? Veio dois, só dei nós três, fi. Mete o louco, não, mano. Próximo, gente. Aquilo ali era encurralada fácil, tio. Recuperou as coisas dele, Guilherme, já se viu. E o carro ali daquela Ferrari? Conseguiu ver alguma coisa? Como é que é, Guilherme? A Ferrari, viu alguma coisa? Guilherme, eu não consegui, viu. Vamos, vamos, vamos. Vamos voltar lá. O nosso carro está ruim, senhor. Olha, não sei se ele conseguiu consertar ali. Está fumaçando, está fumaçando. Urgente, GTR preto, Guilherme. Deixa ele ir pegando ali. Vamos embora, vamos embora. E agora aqui, a gente está na rua. A bala come, irmão. Fuzil. Estou levando o carro aqui, guys, para poder pegar uma viatura nova. Eu não sei onde que pega. Onde pega a viatura nova aqui, senhor? Lá na PF aqui? Frente à estrada principal da PF, guys. Correto, correto. Eu vou deixar o carro na outra no local que a gente sempre leva os presos, hein. Fuzil. Cuidado, hein. Para não dar merda, deixa eu pegar a placa desse cara aqui logo. Porque a gente tem que ver. Placa. Victor Feliope. Tá. Victor Feliope. Vamos embora, vamos embora. O GTR preto está ali, mano. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Agora eu tenho que ir lá de viatura. Rápido. Eles tem uma moto. Dois elementos em cima. Atiraram contra mim aqui em cima no central. Bora, 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 bora. Cadê a viatura? Aqui, aqui, aqui. Pegar a viatura, pegar a viatura. Senhor, pegar a pajero. Bora, guerreiros. Aqui em cima, guerreiros. Dois atiraram contra mim aqui em cima no central. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Peguei a pajero aqui da PF. Chegando aí, senhor. Chegando aí já em cima do local. Cadê o meu outro, guerreiro aqui em cima do local central. Cadê? Guerreiro, foi sentido mansões. Dois elementos na moda. Mascarado. Aí, senhor, aí, senhor. Vim um Fusco derrubando viatura. Tem que pegar essa ativa que você já tinha isso lá. Não, não tem problema não, guerreiro. O que tiver, bora. Vamos embora. Cadê a outra ali embaixo? Aqui embaixo aqui, ó. O que é esse Fusco aí? Não sei, não sei. O que é esse cara aí? Peraí, peraí. O que você está cercando a viatura aí? O que você está cercando? Peraí. Vai, mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça. Vai, 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 vai. Está algemado essa merda. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Cadê o senhor, tenente? Ele te prendeu e você tenta entrar na viatura. Foi isso. Vamos embora. Vamos esperar aqui. Está dando merda ainda, tio. Está dando merda. Para ver se ela está funcionando, cidadão. Você está de sacanagem com a minha cara? Ele ia roubar na viatura. Se eu não atire o pneu, ele não desce, não. Vamos embora. Vamos embora. Tem que pegar a outra viatura. Eu estou voltando aqui para olhar se está tudo bem. Ele está roubando a viatura. Descendo o Fusca. Alguma lição do RJ, os senhores têm vaga na viatura? Vou do tio. Esse guerreirinho aqui, só leva ele para o Beca e dá um castigo. Victor Feliop, o nome do carro. Vamos verificar, vamos verificar, tio. Calma, guys. Vou dar um cortezinho aqui porque agora os caras sumiram. Mas a gente vai atrás, tio. Tem que ir lá pegar a outra viatura. Essa aqui deu ruim, velho. Deu PT, velho. Eles subiram por aqui? Sentido mansão. Sentido mansão. Vou tentar pegar eles. Não deixa eu subir, não. Pessoal do Rio de Janeiro lá, vou focar em pegar esses caras. Porque deixa aquele porcaria lá. Deixa eu te falar. Vou pegar esse Ferrari branco, Lagueiro. Vamos ver se tem placa. Tem placa, tem placa. Eu peguei já a placa. Qual o nome? É Victor Feliop. Agora vamos ver se um daqueles dois... Já pego com a moto com indivíduos de rosto. Poxa, Guilherme. É mascarado. Mascarado sem cabida. Acho que eles vão atrás aqui embaixo, senhor. Aqui? Sirene na direita. Direita, direita, direita. Eu vi sirene. Ah, não. Eles aqui. Ué? Ah, poxa. Isso aqui a gente tinha visto, cara. Não, esse aqui é a Paula Vinicius. Agora tem um no corredor ali, ó. Vamos conferir. Deixa eu ver esse daqui. Quem é esse aqui, cara, aqui? Lá em cima, um rapaz ali. Tem um rapaz ali em cima no central. É, Jota, vocês liberaram ele ali em cima no central. É, é esse aqui. Achei, senhor. O dono do veículo era esse aqui. É esse aqui, é esse aqui. É, exatamente. Tá bom. Tá morto. Tá morto. Vambora. Ah, o dono do Ferrari é branco aí, senhoras. Tá morto ali ainda. Meu Deus do céu, velho. Muita gente. Eles estavam, eles estavam em, ó, no mínimo uns 5 ou 6 ali, tá, senhoras? É, provavelmente, sim. É, negócio de 5 ou 6 aí. O rapazinho do Fusco, ele também, passando. Ou pode ser comunidade, eu creio que seja comunidade, né? É, tem cara de comunidade, senhoras. E tinha uns caras meio de roxo, também. E o guerreiro falou, né, roxo. O guerreiro lá foi roxo. O menino do Fusco ali deu sorte que não deixou a cara dele. Quem gosta de roxo, legal. Tá vendo, senhor, eu não sou bração, não. É que quando, às vezes, você bate, acontecem essas coisas, tá vendo? Se eu não tivesse batido, não teria acontecido isso aí, entendeu? Exatamente. É, mesmo. Às vezes, você tem que bater pra poder bater mais, entendeu? Entendi. Faz fatal sentido isso aí. Caralho, não é eu que tô de pergunta não, fio. Agora eu vou meter a bala, irmão. A Ferrari tá aqui, ó. Tava ali dentro, né? Taca fogo. O senhor tá com sangue no olho mesmo, senhor? Cadê, guerreiro? Onde? Vamos passar de frente aí, nesse cara aqui. Passa aqui. Vamos. Vamos passar de frente pra eles verem. Se for eles, aí... É. Tem sempre que tá uma entradinha aqui, nessa comunidade aqui. Polícia não pode temer o vagabundo, não. Tem que ser o contrário. Pode passar, guerreiro. Vambora, vambora. Pode passar mesmo, senhor. Vambora alguma coisa, uma cara. Ué, não é aquela Ferrari. Olha lá embaixo, opa. Viu lá embaixo, tá? Ah, sim, sim. É, mas tá bom. Tá bom, deu uma passada. Bom que já dá uma oprimida neles, que eles vão ficar nervosos. Exatamente. O que eles estão planejando? Porra nenhuma, eu mal sabia, eles só queriam dar um tiro. Eles só queriam tocar tiro com o vagabundo. Nossa, tem que pegar esses caras. O caminho aqui é de mineração, né? O objetivo é achar esses caras da moto. Você ouviu o modelo, a roupa, como que eles estavam? Vi. Tava com uma bermuda vermelha, máscara preta, o outro tava com máscara de caveira. Tinha tatuagem? Tinha tatuagem? Tinha tatuagem? Tinha tatuagem? Tinha tatuagem? Tão aí, ó. É aquele lá da... É o meu. Tinha tatuagem, né? Tinha tatuagem? Tinha tatuagem que eu posso identificar com o objeto dela. É fácil. Vagabundo burro ainda. Ele tinha mais um braço, os dois braços. Tia Peikopo, o visual do GTR está aqui no hospital positivo. Nossa, fala para ele não chegar ainda, para a gente chegar junto. Espera aí guerreiro, vamos lá. Nossa, está lá no hospital GTR. Positivo, está mascarado. Aqui é coronel. Mascarado, mascarado. Bom, é ele mesmo, é ele mesmo. Ele está aqui no hospital. Poco pneu, tá? É, tomou tiro então, viu? Nem sabia que ele tinha tomado tiro. Ele tomou, porque eu vi ele descendo ali embaixo. Eu falei, olha, o GTR está ali parado. É mesmo, é mesmo. Vocês atiraram nele? Isso, isso, isso. Só não soube que acertou. Ele está ali, ele está ali. Vai, mão na cabeça, vai. Vai, vai, vai. Sem pensar a dozeira. Sem pensar a dozeira. Vai, 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 vai. Espera, vou lá dentro fazer a limpeza. Ninguém lá dentro não, Dudu. Segura esse aqui já. Aquele carro ali, dá uma verificada naquele carro azul lá, ver se tem alguém dentro lá. Pai, que é isso, Doutor? Fiz nada. Fez não, né? Fala, Doutor, o que eu fiz aqui? Fica aí parado nessa porra aí, espera. Ah, pai, não fiz nada. Fez não, né? Fez não. Meu irmão, você não está ligado o que vai acontecer contigo ainda, velho. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro aqui. Cidadão aí, foi o que, senhor? Ele está com dor de cabeça. Dor de cabeça? Viu no buraco de bala dele não, né, senhor? Não, rapaz. Os caras agora tem dor de cabeça com buraco de bala. Rapaz veio aí atrás do cara mascarado. Aí tinha um cara mascarado aqui agora, rapaz. Já pegamos ali fora aí. Já está segurado já. Correto, bom trabalho para isso aí. Valeu, Doutor. Calma. Vamos prosseguir. Registradora? Como é, senhor? Eu estou te falando não, meu parceiro. Eu caio foda de palito. Oh, meu Deus do céu. Parece aquele cara, né? Parece. Que cara? Qual é, cara? Ele estava fazendo cachê junto de terra preta. Estava, né? Estava assim, estava assim. Já estava atrás desse palhaço aí. Ele caiu para o seu lado. Não, tem prova. Prova, irmão? Prova aqui, ó. Essa prova que eu tenho aqui na minha mão. Essa é a prova. Que prova? Você acha que eu sou professor, palhaço? O senhor está parado, mascarado lá dela. Esse cara aí bate igualzinho com o cara que estava vendendo droga lá para o pessoal do GTR lá. Parece que estava perto da registradora que eu encontrei o GTR aí. Deve ter dado alguma merda aqui. Vamos ver, vamos ver. Porque ele não está querendo pegar aquele cara ali, velho. Porra, aquele cara ali é certeza. Se eu senti para uma porra dele assim? Não, não era o que estava ali atrás, não, senhor. Não, não era, não. Acho que não, era o motorista. Deixa eu falar para vocês aqui. A GTR não é essa, tá? Não é, não é. Não é, não é. Eu consigo provar que não é, entendeu? Acabei de ver, avaliei, não é. Não era aquela ali. E o doutor lá dentro falou. Essa GTR estava aí desde quando eu peguei serviço. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, olha lá. 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 Olha aí, olha lá. Olha aí, senhor. Bala, bala. Não, não. Vamos atirar, não. Vamos TCT. E esse aí? Calma, ele vai distrair. Eu quero a GTR. Eu não sei de qual ela foi. Vai ter ido para cá, mas eu não fui para onde ela foi mais. Tem que fazer a segurança do milho que está lá. Está no hospital lá. A GTR vai para eles. Eu acho que é por causa deles, tá? Uhum. Eu acho que vai dar resgate. Tá. É. Não, vira direita. Não, vira direita. Não é ela aí? Não é não. É o Porsche direito. Vai direto, vai direto. Senhor. Sabe por quê? A gente virou e não viu essa porta da GTR, Guilherme. É isso que eu estou falando. Eu só vi a moto. A gente não viu. Ela virou. Ela entrou em algum lugar? Eu não vi não. Eu nem vi o GTR. Mas às vezes entrou em algum lugar, Guilherme. Vai para a mecânica. Vou olhar. Aqui não é não. Aqui é impossível. A gente não teria visto. Vamos lá na mecânica. Vamos lá na mecânica. Vamos lá na mecânica de novo, tá? O que é aquela mecânica? Aquela? Aqui, cá. Aqui, aqui. Nada na mecânica. Não, não. Tá bom. Vambora. Não, a gente tem renda aqui não. Não tem renda não. Sei lá. Já vem muita coisa já. Ué, ela aí ou? Ué, ele aí, ele aí, ele aí. Aê. Parou, parou. Parou, parou. Senhores, prendendo fuga. ZTR em preço. Sentindo HP. Aí desce. Tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, hein. Aí, perdeu. Desce. Vai, atira o limite de novo. Vai, atira, vagabunda. Tá buzinando, hein, senhor. Tá buzinando, hein. Para, desce. Atira, vai, vagabunda. Atira. Você vê, vagabunda. Dá uma porrada atrás desse filho da mãe, velho. Continuando a perseguição, senhores. Aí, perdeu. Resiste em prender fuga. Porra, mas aí vai ficar com essa foguinha de merda. Eu vou dar na bala, hein. Acho que ele quer afastar nós para dar resgate no outro lá, hein. Tira, não. Tira, não. Tira, não. Tira, não. Tira, não. Tira pra dentro. Tira, Tira. Vou bater de frente. 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 Tinha uma senhora da minha voz. Eu vi, eu vi. Mas aí tem que fazer. Faz um cerco aí na frente da fazenda. Vou bater de frente. Vai, vagabunda. Para. Para. Você vai perder, cara. Na verdade, você já perdeu. Igual os seus amigos. Tirado no chão. Todos eles mortos. E outros são os próximos. Para essa merda. Eu vou ficar só atrás. Se ele frear, ele toma, tá ligado? Não, 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 não. Não sei. Eu só estou tirando o pé porque ele pode virar, entendeu? Acho que virou. Aí, aí, aí. Virou. Sentido ginásio. Virou à esquerda. Sentido... TV, São Paulo. Vou pegar esse clima aqui. Agora eu pego eles. Poxa, imposto, banco central. Poxa, imposto, banco central. Virou à direita. Vai passar em frente à loja do banco central. Beco central. Que porra é essa? Você bateu onde? Caralho, aí eu vi. Não, siga o reto. Banco, beco central, ganheiros. Estão indo no sentido mansão ali no beco central. Tá, pegou. Rua das mansões. Esse aqui é bom pra ele. Ah, é? Poxa, tiro, ganheiros. Nós estamos no chute, ganheiros. Desceu, desceu, desceu. Ainda está nas mansões. Estamos no chute, estamos no chute. Estamos no chute. Ah, ele está nas mansões. É certo. Ah, aqui é emboscada, hein, fio. Ele está freando. Acho que é emboscada, querido. Estou visual. Fica todo mundo de olho. Estou visual. É, a gente viu a gente indicar a casa aqui. Continua prendendo fuga no seco das mansões. Virou à esquerda. Perdeu, 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 perdeu. 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 Perdeu, porra. Perdeu. Perdeu. Vai, caralho. Tudo. Boa, tudo. Boa, Brasil, Brasil. Não, senhor. Tem algum policial ferido? Não, não. Tem algum caído aqui, hein. Posição, posição aí, pode vir passeando pra cá, acho que eu vi ele puxando o celular. O que, parece que eu ouvi barulho de água, barulho de água aqui, não vou invadir a casa ali não, mas acho que eu ouvi barulho de água, vou verificar aqui, tranquilinho, tranquilinho. Tá envolvido, esse aí tá envolvido, isso aí vai ter velório não, afasta aí, afasta aí, isso aqui dá né, tá querendo atirar, tirar a pessoa errada, dá nisso, tem nome, tem nome, tem nome, deve ser algum deles aí, deixa eu ver aqui, olha lá, caralho tio, eu vi ele apontando em você, é Bruno Gonjara, sim, 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 eu vi atirar em você, é Bruno Gonjara, eu vi esse cara aqui puxando o celular também, esse aqui tá com um galão de gasolina, energético, tudo alício. Ô guerreiro, eu não consigo carregar nada, eu tô pesadão aqui. Pega aí, pega o do outro ali, não? Pode pegar, porque isso aí tem pertença de cidadão do bem aí. Só pegar aí. Ah, caralho, viu mano, vai tentar dar tiro no general, a gente vai achar tio. Eu fui um pouco bração, fui, mas eu achei irmão, o cara que se dane. Aquele cara do carro, ele ameaçou pegar alguma coisa, eu dei uma bala só na cabeça dele, ele matei ele, o cara do motorista. Ele ia pegar alguma coisa, ia pegar um celular, ou sei lá que ele ia pegar, fio. Só que a trocação já tava trocando, eu ia esperar ele pegar nada não. Pegou muita coisa na rua, senhor? Foi o quê? Foi cinco armas? Guerreiro, foi cinco armas, muita cocaína, muito dinheiro, é, glock, missão, revolvers. Acho que eles vão, quando eu ver essa viatura aqui, eles vão pensar duas vezes, fazer alguma coisa agora. E eles tentaram te matar, né senhor? Aí você tem que entender que é meio difícil. Será que foi mesmo a captura? Acho que foi, Guerreiro. Foi, foi eles, foi eles. É o mesmo carro, é o mesmo pessoal, certinho. Viu que era um GT-R errado, hein? Ainda bem que não assistiu um erro ali. É, ainda bem, ainda bem que eu achei que era aquele lá mesmo. Falei, parece uma antena parabólica. É, agora que eu entendi, foi uma antena parabólica, era aquela parada de trás, né? É, só que eu falei, antena parabólica, não é parabólica. Como é que é o nome daquilo lá? É para-chute, para-lamas? Para mim é aerofólio. Ah é, aerofólio, tá certo. É, mas é um varal também. Um para-chute, é um que é um para-quedas. Vambora, galera, vou voltar para a base ali, mano. Que o gado aí já se vingou do cara que queria matar ele lá em cima. Já tá safe, já, vambora. Boa noite. Muita, 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 muita droga presa. Puxa, pô, dez vezes aí, guerreiro. Vamos lá, guerreiro. Que que é? Dezzinho, guerreiro, dezzinho. Vai, vibração. Quem é, senhor? Vibração nos dezinhos. Paga dez aí, guerreiro. Vai, vibração. Quem é, senhor? Você mesmo. Eu? Ué, calma aí. Caralho, do nada, véi. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai, levantar, Desilho. Isso. Vai, vai, vai lá, vai lá. Um, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, sete, oito, sete. A gente foi bom, foi bom hoje, foi bom hoje. Com certeza, hoje foi bom, guerreiro. Hoje pagou para o bem, viu, Desilho. Isso. Continua, continua. Agora ela continua porque ontem não estava no curso. Vou continuar mais dez aí. Excelente. Isso. Vai, acompanhando ela aí, tá, filha. Sargento Raquel. Acompanhar, senhor? É. Porra, você tá me metendo no louco, vai tomar na sua cara. Silva de novo? Silva de novo. Levantou rápido ainda, você tá forte. Pera, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, quatro, cinco, seis, dez, dez, Isso aí, guerreiro. Nunca vi o senhor, Tenente, pagando a mão aí, Tenente. Mas não é três, Tenente, mostra aí, Tenente, mostra pra ele aí, Tenente. Vai pagar também, vai, seu trouxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, 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 dez, dez, Brasil. Eu tô muito feliz, guerreiro, por isso aí vai ter acontecido. Ah, ela que vai casar com o Sonshi, senhor? Ah, sim, aí ó. Vai casar quando? Que ele não sabe? Ele falou que não sabe a data, né? Eu tava pensando na sexta, sabe? Sexta. O que ele fala dez, onze, hoje é treze? Não, ele falou dez, onze, aí eu falei assim, é, se ela não desistir até lá, né? Eu achei que ia desistir, cara, não teve, né? Então. Comprei até um carro bom aí pra poder ir, mas... Ah, é? Comprei um carro maneiro aí, ó. Discreto, né? Que a gente é do exército. É, tem que ser bem discreto. Exatamente, exato. Vamos de blindar da Colômbia? Vou fazer o seguinte, eu vou guardar as coisas ali, tá, do zogabundo? Se não, eu acabo esquecendo isso. Isso aí, ó. Guys, eu vou dar um cortezinho aqui, provavelmente eu vou finalizar com alguma coisa. Eu já finalizo, então eu já volto aí. Eu só queria saber se eu saber pagar dez, senhor. Eu nunca tinha visto antes. Tá metendo no outro, tá mandando eu pagar dez de novo. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caralho. Você ficou rindo, né, Silva? Apaga dez também, vai. Apaga dez aí, vai, 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 vai. Oi, 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 que foi? Paga dez, quem mandou você rir? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Paga dez, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gosto de fazer... Ficar rindo, né? Também gosto de rir, porra. Vai, 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 vai. A Raquel também riu, pô. Puta, mas aí ela fugiu, né? Mas depois ela vai pagar de novo. Zero, vai. Zero, um, um, três, quatro, cinco, 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 cinco. Pra fazer um pagão, faço os outros pagarem também. Vai pra cá do caralho, vai todo mundo ficar pagando essa caralho. De pé um, dois. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a feira vai terminando aí, mas amanhã já tem vídeo, sou trouxa do caralho. Deixa o like aí. Se você não deixar like, você é um trouxa, você sabe, né, mano, é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri